Gente, indo para o campeonato de futebol. Enfim, chegamos, já tive treino hoje, a gente jantou, esqueci de gravar jantar, mas enfim, jantou. A gente está aqui no hotel, vai mostrar o hotel para a gente, eu estou no quarto com a Lili, e aí depois eu mostro ela. Amanhã a gente vai ter dois jogos, eu vou gravar o cronograma lá, da hora, tipo, aqui está o cronograma certinho, de hoje, de amanhã, de terça e de quarta, é isso. Gente, a gente já foi o nosso primeiro jogo, a gente ganhou de 6 a 0, eu fiz um gol de cabeça. O primeiro gol que eu fiz é que eu entrei no segundo tempo de meio de campo, aí agora a gente só está indo assistir um jogo aqui e em quatro horas a gente tem o segundo jogo. gente, enfim, não gravei muito o dia de hoje, foi muita correria, sei lá, e a gente não pode ficar com o celular na, tipo, na área de jogar lá, a gente não pode, então tipo, a gente, eles pegam o nosso celular de manhã e entregam para a gente à noite, que é para a gente ter uma área de socialização com o time e tal, então eu não consegui muito gravar, não consegui gravar muito lá, entendeu? Tipo, não consegui gravar os jogos e tal, mas eu fiz um gol hoje. Gente, eu estou jogando de defesa, uma defesa, sou lateral defesa, eu não tinha feito um gol até hoje, entendeu? Só que hoje me botaram para jogar no meio de campo, e aí eu fiz um gol de cabeça, lindo, perfeito. E é isso, a gente ganhou o primeiro jogo de 6 a 0, segundo jogo a gente perdeu de 2 a 0, Mas a gente ainda tem mais 2 jogos amanhã e a gente tem... Ok. Sim, por favor. Gente, a Sophie está com esse bagulho na cabeça por 500, o bagulho conta ponto. Aí ela perdeu os pontos, e aí tipo, chega atrasada e perde ponto, entendeu? Ela faz outra coisa e perde ponto. Aí ela perdeu ponto ontem, e agora ela está tendo que dar com 5 chapéus aí na cabeça. Né, mas... Hoje acabou de ter o café da manhã. E agora a gente vai colocar tênis e passar protetor, porque a gente vai ter uma caminhada e o primeiro jogo é às 11 horas, 11 e meia. E estamos avisando as meninas o que é pra se encontrar lá. Lá na área do café da manhã. E é isso. Ai, meu amor. Oh, hey! Say hi, Brazilians. Hi, Brazilians. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. A gente está indo para o primeiro jogo. A gente está indo para o primeiro jogo. Oh my gosh, is this for you on YouTube? Yes. Have you seen my YouTube as well? I'm subscribed. Hey guys, we love you. Tell how long I was getting today. So our first game, it was really good. We drew nil all, you know, but we were so dominant in that second half. We were like eating them up. We just couldn't get our shots in. So unfortunate. And second game, we drew two all. Again, dominated the whole time. Just couldn't get those shots in. And then, you know, their goals were lucky. Ours were good. Yes. They're so good. That's fine. Wait, I got one more. A new Portuguese word that Steph taught me. What's your hands? Boco. 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 Yeah, I feel like two. A gente acabou de terminar a janta aqui. A gente tá, tipo, coisando tudo. É isso. Agora que vem com o chapéu a vinheta. A gente acabou de ter o café da manhã. A gente tá indo trocar de roupa. Eu nunca mostrei aqui, né? Mas é assim. Good morning. Good morning. Vai ser umas sete e meia amanhã. Bye, Bob. Bye. Good. Man on. Man on. Good. Take it, Lily. Gente, a gente almoçou. Aí eu não sei se eu gravei lá no almoço, porque eu esqueci. Aí a gente até deu uma passeada agora. A gente veio aqui nesse parque. E acho que a gente vai jogar laser tag Porque hoje a gente só teve um jogo E a gente ganhou de 7 a 0 Muito bom, porque a gente precisava de 3 gols E a gente conseguiu 7 E amanhã a gente tem mais 2 jogos Até geral, porque agora Gente, então a gente foi almoçar Aí depois a gente foi no laser tag Aí agora a gente tá no céu Só relaxando e tal Agora a gente vai jantar Porque a galera jantou mó cedo aqui E eu vou mostrar o quarto aqui direito Porque tipo, não mostrei antes Mas é tipo, se entra aqui Aí tem essas banas Tem esse armário aqui e tal Aí aqui é o banheiro Tem o espelhinho aqui, banheiro Aí aqui é o quarto Aqui é a cama da Lily Ali é a minha cama E é bem de boa Tem a TV, então Aqui fora, de boa Mas pá, só isso Vou ver se eu gravo mais Quando a gente for jantar e tal Gente, a gente devia jantar Let's go Now say hi to my vlog I hate What was that? What was the work? It's like short shot It's the flowy one Short shot Yeah I would be your girl We gave all our promises The end It was all we can It was all we can Now I'm falling asleep And she's cuddling a crap All these habits of smoke And she's saving the track Now they're going to bed Back to you so it's hard You're allowed to come anytime you like We just didn't review all the scoring that we got yesterday That was the day with no visitors Yeah, I spoke to Hayley on the phone Yeah Yeah One by scoring, so exactly Ashes on three One, two Ashes! X-Men again, X-Men again X-Men again, X-Men again What? Let's win again Yeah Ledger's I'm sorry I think I'll go to it What? Why are you laughing? X-Men again X-Men again We're just about to go and get ready For our 4pm game Against central我不iness We've got to take the dub To the finals To the finals I'm going to You got to either deploy On your backside The play So Flash go Let's go Let's go 2, 1 Gente, eu não ensino essas coisas pra ela, tô falando sério, eu não ensinei Eu vou te dar um pouco Você está me deixando? Você está me deixando? Você está me deixando? Você está me deixando! Eu não vou te dar um pouco! Eu não vou te dar um pouco! Eu preciso você para você! Então, se nós ganhamos, isso vai ser muito incrível! E aqui está o meu amigo! Diga o meu amigo! Olá meu amor! Eu quero você! LOL Eu vou te dar um pouco! Eu vou te dar um pouco! É isso aí! Pera aí, pera aí! Ohhhh! Infelizmente, passou perto todas as bolas E eles praticamente um único chute fizeram o gol Lamentavelmente Mas é isso, né? 3, 2, 1 A gente chegou em casa É isso, o último jogo que a gente perdeu Era final, a gente, pelo menos Foi um bom jogo, entendeu? Foi um jogo que pegaram, mas foi um bom jogo É isso Provavelmente eu vou falar mais alguma coisa na final Mas tamo junto aí Gente, só pra finalizar o vídeo aqui Queria falar que foi muito da hora Ir pro campeonato Eu tava meio nervosa pra ir pro campeonato, sei lá O meu inglês ainda é muito limitado Eu sinto que ele é muito limitado E provavelmente tá com medo de me sentir Sozinha lá Mas foi um tempo muito da hora Assim, fiquei Meio triste que agora que acabou Porque talvez o futebol acolhe pra mim Não sei se eu vou jogar em algum clube ano que vem Se eu vou entrar Acho que provavelmente eu quero jogar vôlei Eu não quero jogar futebol Não sei Mas foi um tempo muito da hora Eu quero dizer pras meninas Que não sei se elas vão assistir o vídeo Mas se eu assistir, quero que vocês saibam que Vocês fizeram o meu ano ser muito legal Que tipo A escola podia ser meio chato Mas que Esse tempo no futebol foi o que Fez o meu ano ficar muito legal E fez esse ciclo da minha vida Ficar mais importante ainda Porque esporte é uma coisa que eu gosto de fazer E futebol eu sempre gostei de fazer E foi um tempo muito da hora Então é nóis aí, tamo junto E dizer que eu voltei pra casa cantando Everybody Por causa da Kendall E falando Literally Por causa da Da Caitlyn, ok? Tamo junto Tchau Ah, e falar E mostrar a bola Essa bola E agora sempre que eu olhar pra ela Eu vou lembrar do tempo que eu fiquei com vocês Tamo junto